O flow mora entre alfa e teta. É um pouquinho ainda mais reduzido. E quando isso acontece, acendem-se outras áreas dentro do cérebro, como, por exemplo, das emoções, dos insights, das memórias, o que faz com aquilo. Em flow, você tem a sensação de que você está tão inteiro naquela atividade que você e ela, ou o que quer que ela seja, são uma coisa só. Eu sinto muito isso na fotografia. Quando eu faço fotografia, eu fotografo e eu estou tão inteiro naquilo que eu me fundo com o objeto que eu estou fotografando. Eu e eles somos a mesma coisa. Os surfistas relatam, quando estão em flow, que eu sou a onda. E por aí vai. Tem vários relatos nessa linha. Mas o fato é que é esse momento de desligamento do córtex pré-frontal e do acendimento de outras áreas é quase como se alguém assumisse o comando. Você vê as coisas acontecendo, mas você interfere pouco. O Judson Brewer, que é um neurocientista americano, conta duas coisas interessantes. Primeiro, ele brinca. Saia da sua frente. Não se atrapalhe para você deixar o flow chegar. Porque ele fala do paradoxo do flow, que é quando você pensou que está em flow, que está tudo lindo, você já saiu do flow. E ele conta um caso. A menina Lolo Jones, que é uma medalhista de ouro, atleta olímpica maravilhosa, na Olimpíada de Pequim, era a grande rainha da corrida com obstáculos. Ela ganhava tudo. E na final, ela estava já no antepenúltimo obstáculo, deixando todo mundo para trás. quando ela falou, olha, a minha passada está boa, mas acho que pode melhorar. Nesse momento, ela tropeçou no penúltimo obstáculo, porque ela pensou. Então, ela saiu do flow. Quando ele fala, saia da sua frente, não se atrapalhe, deixe que as coisas vão acontecer, é isso que o flow permite, que as coisas fluam, de uma forma como se você não interferisse, que elas estão ali acontecendo. Essa é a mudança dos estágios. Nós estamos falando de, mais ou menos, 20 gatilhos ou condições para abrir o canal do flow. E aí você tem um negócio chamado micro flow e macro flow. Vou dar um exemplo simples. Eu jogo videogame. Quando eu estou jogando videogame e estou focado, às vezes eu venço de oponentes que têm um score mais alto que eu, porque estou hiper focado, estou com aquilo claramente, mas ali é micro flow. Eu não estou abrindo uma série de outros gatilhos. Meus sentidos não estão todos em uso ali. Então, é importante lembrar que para cada um, as condições ou gatilhos são diferentes. ativá-los ou fazer com que eles emerjam são situações e momentos diferentes. Então, você tem que ter um entendimento e aí, por isso, o autoconhecimento, a autopercepção é fundamental para você ver onde é que é que você precisa estimular para efetivamente atuar abrindo o canal do flow. E aí,